Olá, belas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha bolsa. Esse vídeo já é bem antigo, muitas blogueiras já gravaram e até gravam atualizado o que tem na bolsa e eu acho muito legal pra gente ver, né, saber o que tem na bolsa de cada pessoa. Eu confesso pra vocês que eu sou meio desorganizada e o meu marido sempre reclama, sempre que ele pega a minha bolsa ele fala, amor, pra que tanto papel? Então a minha bolsa é um pouquinho arrumadinha, mas eu sou meio bagunceira com a bolsa, tá? Eu vou mostrar pra vocês essa bolsa aqui. Olha, essa é a minha bolsa. É uma bolsa simples, ela é da Sonho dos Pés. É, ela é da Sonho dos Pés e é uma bolsa marfim, né, assim, beige. Eu gosto bastante dessa bolsa. Não é uma das bolsas mais bonitas, mas é a que eu realmente uso muito. Então assim, como ela é neutra, né, ela tem essa cor, ela combina com tudo e eu geralmente guardo tudo nela e eu uso ela pra tudo quanto é canto, gente. Eu uso muito essa bolsa. Então realmente é a minha bolsa de bateria, é a bolsa que eu tô sempre, tá? Então é essa bolsa aqui e eu vou abrindo e mostrando pra vocês o que tem dentro, tá? Vamos lá. Vou começar pelo meio, né, pela parte maior. Então, ó, nessa parte maior é assim. E eu vou mostrando pra vocês o que tem aqui dentro. Vamos lá. A primeira coisa que tem aqui dentro é uma agenda. Então eu tenho essa agenda aqui com uma caneta, tá? Então eu sempre deixo dentro da minha bolsa uma agenda. Porque eu gosto de anotar ideias de vídeos, contas, qualquer coisa eu gosto de anotar aqui dentro. E eu sempre olho na rua, olho no trabalho, então eu gosto de ter agenda sempre dentro da bolsa. Outra coisa que eu sempre ando na bolsa também é guarda-chuva. Então eu tenho esse guarda-chuva aqui com a capinha, tá vendo? Então sempre fica dentro da bolsa. Geralmente quando eu tô com bolsas maiores, né? Quando eu tô com bolsa muito pequenininha eu não ando, não. Eu tenho um óculos também. Essa capinha aqui de óculos é da Lupa Lupa. E aqui dentro eu tenho um óculos que eu usei por último. Que é esse daqui da Riachuelo, que eu mostrei pra vocês, ó. Ele é lindo. Então esse óculos aqui foi o que eu usei por último, então ele tá dentro da minha bolsa. A próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês é a minha carteira. Então essa é a minha carteira. Ela é bem grande e eu gosto porque eu guardo bastante coisa. Vou mostrar pra vocês, né? Mas, ó, ela tem várias divisórias. E ela é bem grande e eu adoro carteira grande. Então essa é a minha carteira. Ela é prata e ela é da Luz da Lua. Próxima coisa que eu vou mostrar são duas necessárias que eu deixo sempre dentro da bolsa, tá? A primeira é a de maquiagem. É uma necessária simples, pequenininha. Eu gosto dela porque ela é bem compacta, sabe? Então ela não é durinha, armada. Então ela vai, dependendo se a bolsa estiver muito cheia, ela não ocupa muito espaço. Então aqui dentro eu tenho um BB Cream. Aí eu tenho um pincelzinho de base, né, pra usar. Aí eu tenho um Duo de bronzer e iluminador. Esse aqui é o da Vult. E tenho um pincelzinho de blush. Deixa eu botar aqui do lado. Aí eu tenho um corretivo. Um delineador. Esse delineador é minha caneta, da Mary Kay. Tô adorando esse delineador, é muito prático de usar. Tenho um gelzinho pra sobrancelha. Tenho uma máscara de cílios. Essa aqui é a Last Love, da Mary Kay. Tenho um batom. Gente, geralmente na bolsa eu deixo um batom só, tá? Que é esse daqui da NYX, que é o Canis. E por ser, né, essa corzinha nude, uma cor de boca, é o que eu sempre deixo dentro da boca. Porque independente da roupa que eu tô, ele vai combinar. Então ele é super corinho, que eu sempre deixo ele dentro da bolsa. E por último, ó, pra finalizar, eu tenho esses lencinhos. Esse daqui são lencinhos da Mary Kay, que é um lencinho pra tirar a oleosidade. Então geralmente quando a gente tá brilhando, né, na rua, no final do dia, que a maquiagem já tá bem brilhosinha, aí você usa um lencinho, que aí você só encosta assim na pele e você tira a oleosidade. Então a pele não fica tão brilhosa. Então é só isso que eu tenho dentro dessa NCC. A próxima coisa que eu tenho é essa outra NCC. Ela também é pequenininha, ó. E aqui dentro eu tenho, gente, lencinho de papel. Esse aqui é da Soft. Eu tenho um protetor diário. Eu tenho um lip balm. Esse aqui é o Baby Lips da Maybelline. Tenho um álcool gel. Esse aqui é do Protex. E tenho essa caixinha de remédio. Então sempre eu ando com essa caixinha e o remédio que eu vou tomar durante o dia, eu coloco aqui dentro pra carregar. Então tem essa caixinha de remédio. E tem uma pinça. Então eu sempre ando com uma pinça na bolsa. Então é o que eu tenho dentro dessa NCC. Aqui a bolsa já tá vazia. Aqui na frente eu tenho um espelho. Ó, eu carrego esse espelhinho aqui da Mary Kay. Então ele é assim. Não sei se dá pra ver por causa do softbox. Tá? Então é um espelhinho. Ele é bem grandinho, ó. É a palma da mão, tá vendo? Então ele é ótimo pra ver. Dá pra maquiar bem com ele. Eu tenho um fone de ouvido. Esse aqui é o do iPhone mesmo. E tenho uma chuchinha de cabelo. Então eu tenho esse elásticozinho pra prender o cabelo. E tenho o meu celular, tá? Então esse é o meu celular. E eu sempre ando com ele dentro da bolsa. Então nessa partezinha aqui também foi. Deixa eu ver se tem alguma coisa nos ladinhos. Então desse lado de cá, ó. Eu tenho chave. Então eu tenho a chave aqui de casa. E caiu alguma coisa. Então eu tenho esse chaveiro, ó. Que é um N. Do meu nome. E desse lado tem o A, que é o nome do meu marido. Então tem o N e o A. E eu tenho... Deixa eu ver se caiu. Ai. Tenho isso aqui, que é um cortador de unha. Eu não sei o que ele tá fazendo aqui, mas ele tá dentro da minha bolsa. Então é um cortador de unha. E desse outro lado aqui, eu tenho papel. Eu acho que só tem papel. Então tem um monte de papéis. Ó, cartãozinho. Tem um monte de notinha. Várias notas, gente. Então só papel pra jogar fora. Não tem nada importante aqui, eu acho. Então, papéis. Aqui está o meu lixinho. Então é isso, gente. Na minha bolsa só tem isso. Eu sei que tem gente que anda com muito mais coisas dentro da bolsa, mas eu não. E se a bolsa for pequena, eu ando com menos coisas ainda. Então é isso que tinha dentro da minha bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. Me sigam nas redes sociais. Facebook, Instagram. É tudo que bela, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho